E a Polícia Civil de Votuporanga deflagrou uma operação contra o crime organizado, foi em Valentim Gentil, viu? A ação começou bem cedo, viu? Foi feita pelos policiais da DISE. De acordo com a polícia, mandados de prisão e buscas foram cumpridos. Só hoje, seis homens foram presos. Ao todo, no decorrer de toda a operação, que tiveram várias etapas, né? E ela começou no mês passado, os policiais prenderam 12 criminosos. Várias porções de drogas e também dinheiro foram apreendidos. Todos foram encaminhados para cadeias da região.